Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho aqui no canal Puro Crochê. E eu fui desafiada a trazer alguma coisa aí para o mês de outubro. Então, como eu adoro um desafio, eu estou trazendo aqui, ó, essas caveirinhas, que é muito fácil de confeccionar. Nesse tamanho aqui, ó, você pode usar como uma pulseira, né? Eu vou... o que eu vou fazer com elas é surpresa, viu? Você vai ter que ficar até o final do vídeo para você ver qual será o nosso trabalho com essas caveiras. Gostou dessa nossa sugestão? Se inscreve aí no nosso canal, compartilha nossas sugestões aí nas suas redes sociais para ajudar esse trabalho chegar até as outras pessoas e automaticamente você estará ajudando o nosso canal. Para a confecção aqui desse nosso trabalho, eu estou usando o fio Cleia 1000, é... dois fios, viu? Para ficar um pouquinho maior. Então, nós começamos assim, ó. Aqui eu dou a minha primeira laçadinha. E agora aqui eu vou trabalhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. Aí eu vou vir aqui onde eu fiz a minha primeira correntinha, pegando assim e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, mais quatorze correntinhas. Aí eu vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha. Vou inserir a minha agulha aqui. Passar aqui por trás, vou puxar o meu fio. Trazer aqui pra mim e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha. Agora aqui, meus amores, nesse primeiro arco aqui, eu vou trabalhar... Um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 E dezoito pontos baixos. Esse nozinho aqui do início, a gente traz ele aqui pra frente, ó. Aí, eu vou passar aqui pro meu outro, pro meu outro círculo e vou começar a trabalhar. Então, vamos trabalhar. Uma. Uma. Duas. Três. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 18 pontos baixos. Então, eu trabalhei 18 pontos baixos aqui e 18 pontos baixos aqui do outro lado. Aqui eu fiz a minha primeira correntinha, aqui, ó. Eu insiro a minha agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Vamos voltar aqui, porque veio só um fio, tem que ser os dois que eu tô trabalhando com os dois fios. Vamos fazer aqui o último ponto baixo. E agora, assim, aqui, ó, eu finalizo na primeira correntinha. Fazendo um ponto baixíssimo, pegando os dois fios. Faço uma correntinha. Aí, fica assim, né, o olho da nossa caveirinha, já. Agora, aqui, eu já posso cortar o fio. Eu vou mudar de cor, né? Aí, ficando assim. Agora, aqui atrás, eu vou virar e vou esconder esse fio. Puxar aqui pra trás. Aqui, a gente pode dar um nó pra ficar bem seguro o trabalho e não precisar desmanchar, né? Aqui, agora, eu posso cortar. Esse aqui, depois, a gente arremata. Tá bom? Agora, nós vamos voltar a trabalhar com a outra cor. Aqui, eu estou com o laranja. Só que o meu laranja aqui já é a Anne mesmo, viu? Aqui, meus amores, ó. Eu tenho um ponto baixo aqui, ó. Olha ele aqui. E tenho... Um ponto baixo aqui. Então, eu vou pular aqui, ó. Desse lado desse círculo, eu vou pular esse ponto baixo. E vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha, pegar os dois fios. E vou já trabalhar com o laranja. Pronto. Agora, aqui, eu vou trabalhar, ó. Pegando no ponto baixo, viu? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Ó. Tá aqui o ponto baixo aqui do início. Então, eu não vou trabalhar nem nesse e nem nesse. Então, aqui, agora, eu fiz os seis pontos baixos. Eu vou fazer, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Vou pular esse ponto baixo daqui. Vou vir aqui no próximo ponto. E vou fazer, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Três. E seis pontos baixos. Olha que gracinha. Não esquece de deixar seus comentários aí, meus amores. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Pra tá ajudando a gente. Ajuda a gente a divulgar aí os nossos trabalhos, tá bom? Isso aqui, ó. Eu fui desafiada. Você que tá chegando agora. Eu fui desafiada a fazer alguma coisa aí do Halloween. E nós vamos tá fazendo esse trabalho aqui e mais um outro na sequência, tá bom? Então, se você gosta, que bom, fico feliz. Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa caveirinha. Agora, o nosso próximo passo. Eu alargo um pouquinho aqui o meu fio. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E aqui, ó. Eu vou trabalhar, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro pontos altos. E cinco pontos altos. Dentro das cinco correntinhas. E agora, eu continuo aqui, ó. Trabalhando pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Aqui, um ponto meio alto. Olha isso. Que gracinha, né? Continuando. Laço a minha agulha aqui no próximo ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto meio alto. Agora, aqui eu vou trabalhar, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Vou fazer aqui, no próximo ponto da base, um meio ponto alto. Agora, aqui eu laço a minha agulha e vou trabalhar, ó. Um ponto alto. No ponto da frente. Outro ponto alto. Dois. Aqui no meio. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Um, seis, sete pontos altos. Um, um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Um, dois, três, quatro. Um, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo espaço, laço a minha agulha e faço um meio ponto alto. E termino aqui trabalhando na cor laranja, aqui naquela correntinha que a gente fez no início, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Já posso cortar o meu fio. Show, né? Muito show. Aqui é o avesso, nós vamos já esconder nesses fios aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também, meus amores, outros links onde eu trabalhei com vocês colar, viu? Tem colar no olho grego, tem outros tipos de colares aí, colar de correntinha. Enfim, tem bastante coisa bonita. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá? Acompanha a gente também no Facebook, no Insta, viu? A gente também está lá. Olha que maravilha que ficou. Então, agora nós vamos continuar aqui para fazer essa parte aqui do preto, né? Como te ensinar você como que faz, tá bom? Então, bora lá. Voltando aqui com o preto. Aqui, ó, é a boquinha da tacavira. Então, aqui nós fizemos cinco pontos altos. Eu vou voltar aqui, ó, um, dois, eu vou voltar dois pontos altos para trás, antes dos cinco de dentro da correntinha. Vou voltar aqui dois pontos, vou inserir a minha agulha aqui, ó, pegar as duas laçadinhas. E vou começar a trabalhar com o fio preto aqui de novo nos dois fios. Vou inserir a minha linha por aqui. E aqui eu vou seguir, ó, um, duas correntinhas, né? Então, já está valendo aqui um ponto alto. Agora, aqui no ponto da frente, eu vou fazer mais um ponto alto. Pegando os dois fios. E aqui eu já vou escondendo o outro fio aqui que eu iniciei o trabalho. Agora, aqui na frente, ó, eu vou trabalhar mais um ponto alto. No ponto da frente, mais um ponto alto. No ponto da frente, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. No ponto da frente, mais um ponto alto. Então, ó, nós percebe, ó, nós trabalhamos os dois anteriores, os cinco que estavam nas correntinhas. E aí, eu passo aqui para os outros dois e vou fazer, ó, mais um ponto alto alto. Nós trabalhamos aqui, então, nove pontos altos, né? Os cinco daqui das correntinhas, dois desse lado, dois desse lado. Aqui, eu vou subir, ó, uma, duas, três, que vale a um ponto alto, quatro correntinhas, que é uma correntinha de separação. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou laçar a minha agulha, vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto da base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo o próximo ponto da base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo aqui, ó, um ponto da base, e aqui onde eu fiz as quatro correntinhas, eu faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, aqui, meus amores, eu já vou cortar o meu fio. Mas, se você quiser, é, você pode aumentar, você pode ir repetindo esse mesmo trabalho, viu? Aqui, pra mim, já tá bom. Eu corto o fio e finalizo aqui, esse lado aqui. Olha isso. Seria a parte de baixo da nossa caveira, né? Agora, nós vamos fazer o trabalho aqui em cima. Volto novamente com o meu fio preto. E aqui, ó, conta comigo. Aqui tem um ponto, dois, três, e aqui o meio alto. Aqui tem um, dois, três, e o meio alto. Então, eu começo, aqui eu conto, ó, um, dois, três, no quarto ponto, que é, voltando, né, o ponto meio alto, eu insiro a minha agulha pegando os dois fios assim, e vou puxar o meu fio preto lá da frente. E seguro. Agora, aqui eu vou trabalhar, ó, mais um e mais duas correntinhas, né, equivalendo aqui a um ponto alto. Laço a minha agulha no ponto da frente, um ponto alto. Olha, eu já vou escondendo o fio que eu iniciei aqui. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu já tenho quatro pontos altos seguidos, né? Aqui, ó, no ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. No ponto da frente, mais um ponto alto. Então, aqui, ó, nós estamos, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. No ponto da frente, mais um ponto alto. E aí, eu cheguei aqui no outro lado, que tem o meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui uma sequência de nove pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais uma que é de separação. Viro o meu trabalho, laço a minha agulha, pulo um ponto da base. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto da base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo aqui, ó, um ponto da base. Aqui, nas quatro correntinhas, eu faço um ponto alto. Desse lado também, se você quiser aumentar, você pode e deve aumentar, tá? Dependendo do trabalho que você preferir fazer aí. Porque com esse modelinho de caveirinha aqui, você pode fazer inúmeros trabalhos, viu? Desde cachecol, enfim. É uma variedade muito grande que você vai achar aí de opções para estar trabalhando esse modelinho aqui. Bem, aqui eu finalizei. Que a minha só vai ficar deste tamanho. Vou puxar o meu fio. E finalizei aqui. Agora aqui é só cortar os fios para fazer o arremate, né? E se você quiser emendar, né? Aqui eu utilizei agulha comum, viu? E o fio preto normal para costurar um no outro, tá bom? O meu eu vou deixar só assim e eu já volto com você para finalizar aqui como que vai ficar o meu trabalho. E que surpresa que é o meu, viu? Porque o meu não é nenhuma pulseira. É alguma coisa que eu estou trazendo diferente para você aí. Então, eu já volto com você. Nós já voltamos aqui, então, com o nosso colar praticamente finalizado. Aqui, meus amores, ó. Eu costurei com linha transparente, viu? Porque daí não fica aparecendo, né? Não dava para costurar nem de uma cor, nem de outra. Então, eu usei aqui para costurar esses detalhes com uma linha transparente aí e agulha comum, tá? É, aqui, ó. Eu fiz esse trabalhinho aqui em pontos altos, que eu vou, eu deixei aqui do outro lado para a gente fazer junto. Meu colar, então, ele vai ficar medindo aqui 35 centímetros. Ele vai ficar bem próximo ao pescoço, tá bom? Então, aí, vamos agora finalizar aqui. E aí, eu já convido você a compartilhar essa sugestão aí. Nas suas redes sociais, com seus amigos, suas amigas. E aguardo você aí para os nossos próximos trabalhos, viu? Vai ser algo assim também, é, no formato de caveira também. Aqui, para a gente fazer esse acabamento aqui, para fechar atrás no pescoço. Você vai vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui do meio. Antes, tem aqui uma correntinha. Lembra que nós fizemos uma correntinha aqui? Então, você vai pegar as duas perninhas e vai amarrar o fio. Desse jeito. Aqui, você vai fazer... Uma, duas correntinhas, que tá valendo aqui um ponto alto. Agora, aqui, ó. Em cima desse ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E na correntinha da frente, você vai fazer um outro ponto alto. Tá? São três pontos altos juntos aqui. Ficando assim. Aí, você vai subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vai virar do trabalho. Virou o trabalho. Aqui, ó, no ponto da base, você vai repetir um ponto alto. Aqui, nas três correntinhas do início, você vai fazer um outro ponto alto aqui. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai virar do trabalho e vai voltar fazer o ponto alto no ponto alto da base. E onde, gente, sempre começou as três correntinhas, você vai fazer outro ponto alto aqui, ó. E é só isso, essa repetição, viu? Ó. Uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho e vou fazer ponto alto no ponto alto da base. E nas três correntinhas do início, um ponto alto. Então, você vai fazendo aí o tamanho que você achar melhor, tá? Se você for fazer um colar mais comprido, você vai aumentar esse trabalho aqui. O meu é bem curtinho, como eu já falei, então, ficou medindo aí, mais ou menos aí, 30, 35 centímetros. Tá bom? E aí, você vai repetindo esse processo aí. Aqui, faltou só cortar o fio, tá? E eu espero aí que você realmente tenha conseguido fazer, que você tenha gostado desse nosso trabalho. Aqui, ó, eu coloquei um botãozinho. Depois, é só fechar aqui atrás, assim. E tá pronto o nosso trabalho, tá? Eu espero realmente que você tenha conseguido fazer. Deixa aí os comentários, se você gostou. Já na sequência, eu vou tá trazendo um outro trabalho também, no formato de cavira, mas um pouquinho mais trabalhado, tá? Eu aguardo você, então. Aí, até lá.